Você não pode pensar em português. Você tá proibido de pensar em português. Você não pode de jeito nenhum traduzir. E eu tenho certeza que você já ouviu alguma dessas frases e essas frases te deixou muito intrigado. Como é que eu consigo aprender um segundo idioma sem eu pensar no meu próprio idioma? Meu nome é Fulvio Porto, sou professor de inglês. Há quase 20 anos os meus cabelos brancos já não conseguem desmentir o contrário. E hoje nós vamos conversar sobre esse mito de poder ou não pensar em português para aprender inglês. Beleza? Fica comigo até o final que eu tenho certeza que o que eu vou falar com você aqui hoje vai te libertar. Roda a vinheta! Bora lá então! Eu tenho certeza que em algum momento, durante os seus estudos, durante as suas pesquisas, você se deparou com frases assim. E eu vou tirar da sua cabeça, vou te libertar e vou mostrar, vou provar para você que é possível sim você aprender o segundo idioma a partir do seu próprio idioma. Antigamente, no Brasil, tinha-se esta falta de pessoas, falta de profissionais preocupados em entregar uma maneira diferente para os alunos. Então, se vivia em mundo, se vivia em um escudo, eu gosto de dizer. Professores antigamente se escondiam atrás dessas frases, porque antigamente era muito difícil você ter acesso a novas metodologias, a novos estudos. Então, os professores não tinham como chegar, criar algo para modificar esta frase, este mito. E eu, ao longo dos meus 19 anos, venho em busca e graças a Deus, já ajudei milhares de pessoas ao redor do mundo todo a se tornarem bilíngues a partir do português. Sem aquela neurose, sem aquela doideira de que não pode pensar em português. E ao longo desses anos, eu venho estudando, eu venho aplicando tudo aquilo que eu venho aprendendo para que os meus alunos, para que as pessoas que me seguem nas redes sociais entendam que é possível sim. E como que isso pode acontecer? Primeira coisa, quando nós aprendemos, não somos só nós, tá? Todo mundo, independente da nacionalidade, que esteja aprendendo um segundo idioma, parte do primeiro idioma. O nome já diz, segundo idioma. Nós estamos aprendendo o inglês com o segundo idioma. Então, todos os portugueses, os brasileiros, os italianos, os franceses, espanhóis e por aí vai, começam a criar as suas frases a partir do português. E aí que entra aquele detalhe do professor criar as situações, do professor criar conteúdo para que o aluno consiga fazer esse processo de tradução cada vez mais rápido. Eu sou professor de inglês e traduzo. Porém, quando eu falo inglês, dá a impressão de que eu não estou traduzindo. Por quê? Porque eu faço isso 24 horas por dia. Eu trabalho com o inglês. Aliás, eu te convido a me seguir lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição, onde eu crio conteúdo todos os dias lá nos meus stories e no feed. Então, como eu tenho esse contato com o inglês diariamente, é muito mais fácil, o meu processo de tradução está muito mais aguçado. Então, ao invés de eu chegar para o aluno e falar para o aluno, olha, você não pode pensar em português, você não pode traduzir, né? Eu crio situações, eu crio conteúdo para que ele consiga criar confiança para que esse processo fique cada vez mais automatizado. Esta é a lógica da coisa. O que eu vejo nas redes sociais é simplesmente as pessoas pegarem métodos completamente antigos, obsoletos e jogarem na nova tecnologia, dizendo para o aluno que ele não pode pensar em português, jogando toda a responsabilidade para o aluno. É a mesma coisa você ir fazer uma dieta, vai no nutricionista e o nutricionista diz para você, você não pode comer carboidrato. Tá bom, eu vou comer o quê? E você pode comer carboidrato sim. Existe uma lógica, um estudo profissional que vai fazer com que você perca peso mesmo adquirindo carboidratos. Com o inglês é a mesma coisa. Não se preocupe, não se sinta incapaz, não se sinta a pior pessoa do mundo ou o pior aluno do mundo. Este é o caminho normal de um aprendizado. O que está faltando para você, talvez, é uma metodologia, é a receita do bolo para que esse processo de tradução fique cada vez menos perceptível para que você consiga evoluir sem dar a impressão de que você esteja traduzindo. Mas todo mundo traduz. Ah, mas eu nunca pensei em português e sou fluente em inglês. Temos que entender se a pessoa aprendeu o inglês como primeira língua ou segunda língua. Geralmente quem nasce fora do país, em países que falam o inglês, aprende o inglês como primeira língua. Aí é mais fácil você não pensar em português porque você não está aprendendo português. E a mesma coisa aqui no nosso país. Eu, no caso, estou em Portugal, aqui acontece a mesma coisa. Aliás, eu tenho um dado muito legal para dar para você que eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo para você ler depois e entender melhor o que eu vou falar. Mas é o seguinte, existe um ranking de fluência que ocorre no mundo todo. E nesse ranking foi colocado ali o nível de fluência dos países. Olha que legal. No Brasil, acho que vocês já sabem dessa informação, mas o Brasil é o país que mais tem escola de inglês do planeta Terra. Aí você pensa, poxa, então o Brasil deve ter ficado bem ranqueado. Muito pelo contrário. O Brasil perdeu para países como Quênia. É, para você ter uma ideia, por que essas metodologias não funcionam? E, curiosamente, Portugal ficou em sétimo lugar. E nesses dez primeiros lugares, apenas Singapura apareceu entre os dez primeiros que não fazem parte da Europa. Brasil. Gente, escute só. O Brasil ficou em 53º. Um país que tem mais escolas de inglês no mundo, sem contar os professores birabolantes, né? Que nós temos na internet. Mesmo assim, ficamos ali em 53º. Porque, como eu disse para vocês, métodos antigos, conceitos ultrapassados e vários outros aspectos que eu não vou aqui faltar com a ética e falar de outros professores, mas é alarmante você saber disso. Então, aqui em Portugal, por exemplo, você vai na rua, conversa com as pessoas e você vê nitidamente que as pessoas estão traduzindo, mas elas estão fazendo algo que eu faço nos meus cursos e nas minhas redes sociais. É fazer com que o aluno se torne bilíngue, confiante para se comunicar. E é assim que eu vou trabalhar sempre. Então, se você, meu amigo, assistiu esse vídeo até o final, eu queria agradecer imensamente, queria que você marcasse aqui nos comentários, mandasse esse vídeo para os seus amigos, colocasse aqui nos comentários, tá? Se você já ouviu isso, se você, a partir de hoje, vai mudar isso e vai atrás de conteúdo que te liberte, não conteúdo que te deixe para trás, com informações, com conceitos que jogam a responsabilidade toda em você. Se você ainda não deu o like lá no começo do vídeo, dê agora. Não esquece de compartilhar com seus amigos, coloca aqui nos comentários aquilo que mais fez sentido para você nesse vídeo. E não esquece também de tirar um print e colocar lá no Instagram e marcar Talk to me, ó. Tira esse print aqui, ó. Aê! E marca o teacher que eu vou ter o maior prazer de repostar lá no meu Instagram. Me siga nas redes sociais, será o maior prazer encontrar vocês lá pelo Instagram e aqui no YouTube, no Facebook e por tudo que tem lugar aí. Beleza, garotinho? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui. Pou!